Música Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje na Segunda Guerra Mundial. Hoje vamos analisar em detalhe a vida e a obra de uma das personalidades mais influentes de todo o século XX. Refiro-me a Winston Churchill. Música Nasceu no dia 30 de novembro de 1874, prematuro de dois meses, no seio da nobre e aristocrática família Spencer. Música A sua mãe era a norte-americana Jenny Geron, filha do milionário norte-americano Leonard Geron. E o seu pai era o político britânico Lord Randolph Churchill. Música Música Churchill era uma criança rebelde e com resultados medíocres na escola. Mas na adolescência, dedicou-se com primor a matemática e a história. Destacando-se como um dos melhores alunos da sua turma, no prestigiado colégio Harold. Que formou, dentre muitos outros ilustres, dois reis, oito primeiros ministros e vários membros do parlamento. Música Desde jovem, apresentou um sério problema na fala. Os seus S's e Z's tinham um som arrastado. Mas isso não o impediu de desenvolver um grande gosto pelo discurso. Música Música Após falhar por três vezes, em 1893, conseguia finalmente entrar para o prestigiado colégio militar real de Sandhurst. Formando-se em oitavo lugar, na sua turma de 150 alunos. Ingressando em 1895, como segundo tenente no quarto regimento de cavalaria. Música Música Em 1895, trabalhou como correspondente de guerra para um jornal britânico, na guerra cubana de independência. Tendo recebido o seu batismo de fogo, no dia do seu vigésimo primeiro aniversário. Música No ano seguinte, foi para Bangalore. Onde permaneceria por três anos, combatendo na segunda guerra anglo-afegã. Participaria de várias batalhas. E escreveria diversos artigos para jornais e revistas inglesas. Música Em 1898, seria transferido para o Egito. Servindo no vigésimo primeiro regimento de lanceiros, no Sudão. Onde participaria, numa das últimas cargas britânicas de cavalaria da história. Na batalha de Ondurman. Música Em 1899, após perder as eleições para um assento no parlamento britânico. Rumou para a África do Sul, para cobrir a segunda guerra dos boers. Música Música Durante a cobertura da guerra, foi capturado e preso. Enviado para um campo de prisioneiros de guerra em Pretória. Mas conseguiria fugir. Percorrendo a pé cerca de 500 quilômetros. A sua história de fuga, transformou-o num herói nacional. Música Música Regressaria para o Reino Unido em 1900. Catapultado para a fama, graças aos seus feitos militares. E aos diversos artigos que escreveu, nas guerras em que participou nos anos anteriores. Música Música Ingressou no parlamento britânico em 1900. Associando-se imediatamente ao partido conservador. Música Conheceu Clementine Hoser em 1904. Com quem se casaria em 1908. Juntos, teriam cinco filhos. Música Em outubro de 1911, assumiu como o primeiro Lorde do Almirantado. Um dos cargos militares mais importantes do Reino Unido. Visto ser o responsável pela poderosa marinha de guerra britânica. Dedicou-se imediatamente a sua reestruturação e modernização. Música Música Neste posto, durante a Primeira Guerra Mundial, foi o principal arquiteto da desastrosa campanha de Galípoli, em 1915. Cujo objetivo era assegurar a estreita passagem de Dardanelos. A única saída marítima para o mar Mediterrâneo, para a marinha imperial russa, estacionada no Mar Negro. Música Música No entanto, apesar dos britânicos e franceses conseguirem desembarcar uma grande faixa, força na zona, os otomanos estavam muito bem entrincheirados e os seus poderosos canhões costeiros, protegidos no alto das escarpas, atacavam com liberdade os navios aliados. Música Música A campanha foi um desastre militar completo, resultando na morte de mais de 60 mil turcos e 50 mil britânicos e franceses. A repercussão foi muito má, levando a demissão de Churchill do posto de Primeiro Lorde do Almirantado. Música Após a Revolução Comunista na Rússia e o surgimento da União Soviética, foi uma voz ativa no Parlamento Britânico contra o risco da expansão do comunismo pela Europa, considerando-a uma terrível ameaça. Nos anos 20, iniciaria um declínio na sua vida política, algo que se tornaria mais evidente após a derrota do Partido Conservador nas eleições gerais de 1929. Passaria grande parte dos anos 30 em relativo isolamento político, dedicando-se à leitura e à escrita. Música Durante os anos 30, apesar de afastado do governo, atacou publicamente o movimento de independência da Índia, através da publicação de longos e contundentes artigos. Música A partir de 1933, após a subida de Hitler ao poder na Alemanha, e quando se tornou evidente que o Partido Nazista estava rearmando o país, Churchill foi das poucas vozes que se levantou contra aquilo que considerava uma séria ameaça à estabilidade da Europa Central. Música Vinha constantemente a público, alertando para a necessidade do Reino Unido se rearmar e se preparar para um conflito que considerava inevitável contra a Alemanha nazista. Também criticou fortemente o governo, principalmente o do primeiro ministro, Neville Chamberlain, pela sua passividade, diante das exigências cada vez mais agressivas de Hitler. Música Música Após Chamberlain assinar com Hitler o Acordo de Munique, em setembro de 1938, que deu à Alemanha carta branca para anexar vastas regiões da Tchecoslováquia, Churchill veio a público dizendo A Inglaterra teve a chance de escolher entre a guerra e a vergonha. Ela escolheu a vergonha, e por isso terá a guerra. Música No dia 3 de setembro de 1939, no mesmo dia em que o Reino Unido declarava a guerra à Alemanha após a invasão da Polônia, Churchill era novamente indicado ao posto de primeiro Lorde do Almirantado, a mesma posição que desempenhou durante a primeira parte da Primeira Guerra Mundial. Música No dia 10 de maio de 1940, poucas horas antes da invasão alemã da França, e diante do fracasso britânico na defesa da Noruega, o governo de Chamberlain não resistiu e caiu, abrindo o caminho para a nomeação de Winston Churchill para o cargo político máximo, o de primeiro-ministro. Música No dia 13 de maio de 1940, no seu primeiro discurso como primeiro-ministro, em plena invasão alemã da França, disse Não tenho nada a oferecer, para além de sangue, sofrimento, lágrimas e suor. Música Era um tremendo orador, com uma gigantesca capacidade para entreter e envolver a sua audiência. Os seus discursos, principalmente aqueles da primeira fase da guerra, quando o Reino Unido esteve sozinho na luta contra a Alemanha nazista, entraram para a história, servindo para motivar a sociedade britânica, num dos seus momentos mais negros. Música Sobre isso, Churchill diria, Nunca antes na história dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos. Referindo-se aos jovens e destemidos pilotos da RAF. Música Após a queda da França, em junho de 1940, com a Inglaterra completamente sozinha contra a poderosa Alemanha e os seus aliados do eixo, diria num dos seus mais inflamados e motivadores discursos. Música 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 Dedicaria um gigantesco esforço em tecer firmes laços diplomáticos com poderosos aliados, com destaque para Franklin Roosevelt, por quem tinha grande consideração. Foi graças a esse incansável esforço diplomático que o Reino Unido conseguiu manter-se praticamente sozinho na guerra, até a entrada oficial dos Estados Unidos no conflito, em dezembro de 1941. Música Manteve também uma estreita ligação com os países membros da Commonwealth, com destaque para o Canadá e a Austrália. Música A partir de 1923, quando se tornou evidente que a Alemanha nazista seria derrotada, começaram a surgir divergências entre os britânicos e os soviéticos, a quem Churchill acusava de conquistadores da Europa do Leste. Música Essas diferenças cresceriam cada vez mais, até atingirem um ponto crítico em 1945, quando se tornou evidente para Churchill que Stalin não iria abrir mão dos territórios ocupados pelo Exército Vermelho na Europa Oriental. Música Em 1943, com o Sudeste Asiático imerso no caos devido a brutal e sangrenta invasão japonesa, a região de Bengala, na Índia Britânica, sofreria com uma crônica falta de alimentos. Com as rotas de suprimentos comprometidas e com o esforço de guerra drenando todos os recursos, estima-se que, de uma população de 60 milhões, cerca de 1,5 a 4 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas com a má nutrição. Música A situação só começou a ser controlada em 1944, quando a marinha japonesa deixou de representar uma ameaça na região, permitindo assim o envio de comboios de alimentos a partir da Austrália e da África do Sul. O governo de Churchill, que neste momento estava inteiramente dedicado à guerra, foi duramente criticado por não ter tomado medidas mais ativas para conter a crise em Bengala. Os críticos dizem que o Reino Unido poderia ter evitado a fome, através da interrupção das exportações de grãos produzidos na região. Mas os defensores alegam que em 1943, no auge da guerra no Pacífico e na Europa, com as rotas marítimas bastante comprometidas pela Kriegsmarine e pela marinha imperial japonesa, Churchill pouco ou nada poderia fazer. Em todo caso, trata-se de uma mancha que o acompanhará para sempre. Música Outra decisão bastante controversa seria o bombardeio aliado de Dresden, em fevereiro de 1945, quando centenas de bombardeiros britânicos e norte-americanos reduziram a cidade de Dresden a um monte fomegante de escombros, resultando na morte de pelo menos 25 mil civis. Os críticos atacam Churchill, alegando que se tratou de um crime de guerra, cometido contra uma cidade que, naquele momento, já não tinha capacidade para se defender. Já os seus defensores, alegam que, apesar da força do ataque ter sido demasiada, inseriu-se no esforço global aliado de tentar encerrar a guerra o mais rapidamente possível. Música Em maio de 1945, a guerra na Europa chegava finalmente ao fim, e Churchill atingia o ponto máximo da sua carreira, sendo reconhecido pela população britânica como um dos principais responsáveis pela vitória aliada. Música Nessa época, Churchill já estava convencido de que a União Soviética era uma ameaça tão grande para a Europa, como a Alemanha nazista era em 1939. E por isso, encomendou um plano de ataque às forças soviéticas na Europa. De acordo com as suas memórias, a Terceira Guerra Mundial deveria ter começado no dia 1 de julho de 1945, mas todo o plano foi recusado pelas forças armadas britânicas. Música Perderia as eleições gerais de julho de 1945, assumindo uma cadeira no parlamento britânico, dessa vez no papel de oposição. Música Em 1946, numa viagem pelos Estados Unidos, cunharia o termo cortina de ferro, ao afirmar num discurso, do Mar Báltico, no Norte, ao Mar Adriático, no Sul, uma cortina de ferro desceu sobre o continente. Atrás dela, encontram-se todas as capitais dos antigos estados da Europa Central e Oriental. Varsóvia, Berlim, Praga, Viena, Budapeste, Belgrado, Bucareste e Sófia. Todas essas famosas cidades, presas na esfera de influência soviética. No final dos anos 40 e início dos anos 50, foi o defensor daquilo que ele chamava de uma espécie de Estados Unidos da Europa. Um continente centrado num eixo franco-alemão, com o Reino Unido, a Commonwealth e os Estados Unidos atuando como patrocinadores. Churchill é hoje reconhecido como um dos pais fundadores da União Europeia. Em 1951, venceria as eleições gerais, assumindo um segundo mandato que duraria até 1955, período no qual enfrentaria graves crises coloniais, principalmente no Quênia e na Malaia, atual Malásia. Esse seu segundo mandato, marcaria um ponto de viragem no domínio colonial britânico no mundo. Em 1955, com a sua saúde bastante deteriorada após sucessivos derrames, retirava-se do cargo de primeiro-ministro. Passaria os anos seguintes no parlamento, mas com uma postura cada vez menos ativa, até finalmente aposentar-se em 1964. Morreria num domingo, dia 24 de janeiro de 1965, aos 90 anos, em Londres. O seu funeral foi considerado o maior da história até a data, tendo sido acompanhado por mais de 350 milhões de pessoas no mundo todo, através de uma grande cobertura de rádio e televisão. Contrariando a tradição, a própria Rainha Elizabeth fez questão de comparecer ao seu funeral, em sinal de respeito e agradecimento pelo trabalho que realizou. Música Foi, sem dúvida nenhuma, um dos maiores estadistas britânicos da história, e uma figura central na história mundial nos anos 40. Será para sempre recordado, algumas vezes odiado, outras vezes admirado, mas uma coisa é inegável, foi capaz, como nenhum outro, de liderar o seu povo, numa das fases mais sombrias da história da humanidade. Música 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 Música